E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Estudante Online. Bom, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito bacana que vai falar mais um pouquinho da minha vida, viu? Hoje eu vim falar para vocês como é que foi a minha experiência como estagiário, essa fase que você também vai passar. Eu já fiz um vídeo falando como é que foi a minha experiência como jovem aprendiz, vou deixar aqui no card para você assistir porque ficou muito bacana o vídeo, já tem bastante visualização, o pessoal gostou. Por isso que eu estou trazendo hoje aqui esse vídeo para falar como é que foi a minha experiência como estagiário. Bom, pessoal, quando eu estava fazendo jovem aprendiz, eu conheci um rapaz que ficou muito amigo meu e a gente fazia o curso junto, na mesma instituição. Para quem não sabe o que eu estou falando, assiste o vídeo aqui falando da experiência como jovem aprendiz que você vai entender melhor. E aí eu conheci esse cara e esse cara depois ele começou a estagiar primeiro que eu, fiquei um tempinho em casa, assim que acabou o jovem aprendiz, e ele me ligou um dia falando que tinha uma oportunidade lá na empresa que ele estava trabalhando e aconteceu uma entrevista para a seleção de novos estagiários. Então ele me falou para eu ir participar da entrevista. Foi uma das primeiras entrevistas que eu me senti muito nervoso porque já não era mais para jovem aprendiz, não era mais uma coisa simples, já era uma empresa de grande porte. Então, ou seja, foi ali que eu descobri que eu tinha que ter realmente capacitação para me aprofundar naquele mercado. E aí depois de alguns dias me ligaram falando que eu tinha passado para trabalhar como estagiário nessa empresa. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo e fui trabalhar. Eu estava trabalhando, eu estava estagiando em uma empresa de call center e a gente tinha que ligar para pessoas para fazer vendas, para confirmar dados. Assim, não era muito bem o que um estagiário deveria fazer, mas vocês sabem que no Brasil hoje nada está certo, né? Mas assim, era uma oportunidade de emprego, eu me senti feliz em trabalhar naquele lugar, por aquele período e foi muito interessante. E foi importante ter essa experiência como estagiário porque foi ali, galera, que eu realmente me encontrei no mercado de trabalho. Foi ali que eu realmente vi como que funcionava essa questão de plano de carreira, como funcionava essa questão de mercado de trabalho mesmo. E eu quero observar uma coisa para vocês. Quando você entrar em uma empresa para fazer um estágio, procure sempre trabalhar para ser efetivado. Porque de nada adianta você entrar em uma empresa para ser estagiário e pensar que aquilo dali é só uma coisa momentânea. Na verdade, o estágio já é um outro nível de carreira na sua vida. Você não está mais fazendo jovem aprendiz, você não está mais no emprego que você sabe que você vai ter que sair. Ali você tem a chance, e grandes chances, na verdade, de ser efetivado. Basta que você execute um trabalho bem feito, um trabalho que chame a atenção, né? E que você possa construir essa sua carreira ali dentro. E me acrescentou muito porque eu comecei a estagiar lá com 16 anos de idade, fui sair de lá com 18, e nesses dois anos que eu fiquei nessa empresa, eu consegui chegar ao cargo de supervisor de vendas. Na verdade, eu liderava uma equipe de 16 pessoas, 16 vendedores, e eu consegui alcançar esse objetivo. O que eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte, eu entrei como estagiário. Eu, na verdade, nem tinha visto essa entrevista na internet. Me chamaram para ir lá e eu fui. Para vocês verem o quanto é importante vocês terem uma visão de águia mesmo, entendeu? Entrar no mercado de trabalho, você tem que entrar com tudo, tem que entrar com força de vontade querendo crescer. Então eu passei um ano como estagiário, e aí eles viram o meu potencial, viram que eu tinha entrado ali para ser diferente, e me deram essa oportunidade, assim que eu completei 18 anos, realmente de liderar uma equipe de 16 pessoas. E foi um sucesso, claro, porque eu me esforçava. Não é porque eu estou me gabando, mas é porque eu trabalhava muito. Então só poderia dar certo, não tinha como dar errado. Então com 3 meses como supervisor de vendas, a minha equipe se tornou a segunda melhor equipe entre 16 equipes que tinham naquele call center. Foi ali que eu comecei a ver que se a gente se esforça, a gente consegue. Pode demorar um pouco, pode demorar meses, anos, mas dá certo, galera. Basta se esforçar. O que eu quero dizer para vocês, galera, é que se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Você que está fazendo Jovem Aprendiz agora, você que nunca fez e já quer entrar direto no estágio, tudo bem. Seja um profissional. Se capacite, faça cursos. Às vezes você não está fazendo nada em casa, chegou da escola, está aí só assistindo desenho. É legal ter esse momento de entretenimento, mas se você quer realmente conseguir uma oportunidade de emprego no mercado de trabalho tão disputado como está hoje, você precisa se capacitar e se diferenciar dos outros. E eu quero te fazer uma pergunta. Até quando você vai ficar parado esperando as coisas acontecerem para você? Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que ir atrás. Você tem que traçar um objetivo na sua vida e correr atrás disso. Você não vai conseguir se você ficar em casa parado fazendo nada. Então é isso, galera. Olha, foi muito importante fazer o Starry na minha vida. Desde os 14 anos que eu trabalho, nunca parei. E vocês vão entender o que eu estou falando quando vocês tiveram essa oportunidade, tá? Se inscreva no nosso canal, aproveite aí que você não está fazendo nada mesmo. Desce aqui e se inscreve. Dá aquele joia porque ajuda pra caramba. O nosso canal está crescendo muito. A gente está chegando nos 4 mil inscritos. E vai ser um prazer imenso comemorar esse número com vocês, tá bom? Olha, as nossas redes sociais estão aparecendo para você agora. Apareceu nesse vídeo, está aparecendo agora de novo. Que é pra reforçar que você precisa me seguir nas redes sociais. Porque é lá onde eu divulgo algumas vagas de estágio. Que eu dou dicas mais rápidas pra vocês. Então me siga nas redes sociais pra que a gente possa manter esse contato mais próximo. Twitter, Facebook, etc. Então muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Foi excelente ter a sua companhia. Até o próximo vídeo. Comenta aqui sugestões de vídeo pra que eu possa fazer pra vocês, tá ok? Um abraço. Tchau!